Fala, galera! Nos últimos meses do ano, época em que eu estou bastante atribulado com minha vida profissional fora do YouTube, eu costumo gravar os vídeos de novembro e dezembro com certa antecedência. Os melhores filmes de terror, os piores, o Troféu Motosserra e, por conta disso, alguns bons filmes de terror lançados justamente nesse período, que mereciam ser citados no canal na ocasião de seus lançamentos, acabam sendo deixados de lado. E foi pensando em corrigir tal bobeira que este vídeo de repescagem foi criado. Cinco filmes cabulosos lançados em 2020 que passaram despercebidos. Vem comigo que está começando o horror-pédio. Apesar dos longas-metragens desta lista estarem ranqueados, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, não significa que um é melhor do que o outro. Usei os números para organizar melhor o vídeo em capítulos, ok? Muito bem, vamos para a nossa repescagem. Na quinta colocação, Alone, um thriller de sobrevivência pra lá de empolgante. Um dos grandes trunfos desse filme comandado pelo John Rhimes, ele não é um cineasta muito conhecido, fez bastante coisa pra TV, dirigiu a maioria dos episódios de Black Summer, uma série de zumbis bem legal disponível na Netflix, já indiquei aqui no canal, inclusive. Um dos grandes trunfos do longa, como eu ia dizendo, é ele ser verossímil, exigir pouco da nossa suspensão de descrença. A gente embarca no desenrolar dos acontecimentos envolvendo uma jovem solitária perseguida insistentemente por um estranho sujeito. A moça, a Jessica, decidiu pegar a estrada, viajar, pra desviar os pensamentos da perda recente do marido. No caminho tem a infelicidade de topar com esse cara que a enxerga como uma presa fácil. Doce ilusão. Apesar do roteiro usar de algumas facilitações narrativas pra criar uma atmosfera de tensão, na maior parte do tempo entrega situações plausíveis. O espectador ou a espectadora se coloca no lugar da protagonista. E isso, somado à direção segura e à ótima performance da dupla principal, da Jules Wilcox e do Mark Manchara, fazem de além de um suspense eletrizante. Em quarto lugar, já vou emendar com outra produção que explora de maneira igualmente eficiente o jogo de gato e rato, o franco-belga Hunted, com a espécie de versão moderninha da Chapeuzinho Vermelho. A premissa, que se assemelha a de trocentos outros filmes que mostram mulheres sendo perseguidas por maníacos, inclusive do próprio Alônia, que eu acabei de citar, lá pelas santas dá uma guinada, faz uma curva surpreendente que mantém nós, espectadores, grudados na tela. Após um dia de trabalho estressante em outro país, supervisionando a construção de um condomínio residencial, tudo o que a jovem Eve deseja é relaxar tomando um drink no bar mais próximo. Lá, ela passa a paquerar com um estranho que tem planos bem sinistros para ela. Ao aceitar uma carona desse cidadão e de um comparsa que aparece de última hora, a Eve vê sua vida virar de ponta cabeça. Após ser levada para um local isolado numa floresta, ela precisa encontrar maneiras de sobreviver. O longa-metragem, co-escrito e dirigido pelo francês Vincent Parronot, tem ótimo ritmo, boas atuações, clima tenso e muito gore. O sangue escorre com gosto nessa obra catártica, violenta, que soube combinar de modo eficaz, elementos de slasher, terror de sobrevivência e filmes de vingança. Na terceira posição, O Terrir Belga Yami, um divertido filme de zumbis que se passa dentro de uma clínica de cirurgias plásticas. Na trama, acompanhamos Alison, uma jovem que viaja com sua mãe e o namorado até um hospital obscuro do leste europeu para fazer uma redução de mama. Enquanto a moça está sendo atendida, Michael, seu namorado, passa a fazer um tour pelo lugar para ocupar o tempo. Encontra uma mulher amordaçada numa ala abandonada do hospital e, ao libertá-la, dá início a um surto zumbi. E esse é o plot da obra. Não espere por algo genial. A graça de Yami está na reação dos personagens, nas gags visuais e, principalmente, nos efeitos práticos, super caprichados, por sinal. Os ataques dos zumbis quase sempre resultam cenas exageradas, pra lá de sanguinolentas. O ritmo do filme é frenético, a montagem é acelerada. Os mortos-vivos aqui são maratonistas, exigem muita correria. Correria essa que me fez lembrar de cult clássicos oitentistas, Demons, Fome Animal e Evil Dead, A Morte do Demônio. O objetivo do diretor Lazda Mosso era apenas fazer um longa-metragem divertido de zumbis. E ele conseguiu. Se você curte filmes nessa pegada, com o gore nível hot, onde nada é levado a sério, vale a pena dar uma conferida em Yami. No segundo lugar, um thriller inquietante, Rent a Paul. Um ensaio macabro sobre a solidão, tema atualíssimo nesses tempos pandêmicos. A trama, que é ambientada no início da década de 1990, período em que as videolocadoras reinavam, lembra bastante uma esquete da comédia Amazonas na Lua, de 1987. Eu tinha esse filme, assisti diversas vezes até a fita mofá. Essa comédia, que é tipo um tá no ar, programa do Marcelo Adnet, que simula uma pessoa trocando, zapeando de canais, tem um trecho onde um cara aluga uma fita e a personagem do filme, uma mulher, interage com ele. Aqui, a situação é parecidíssima, mas o desenrolar da história tem nada de engraçado. Muito pelo contrário. Ao levar para casa uma estranha fita VHS chamada Rent a Paul, que em português seria algo como alugue um amigo, David, o protagonista, vai mergulhando numa espiral de loucura. O rapaz, que passa dias solitários cuidando da mãe idosa e doente, faz do VHS interativo seu melhor amigo. E essa bizarra da amizade provocará trágicas consequências. E chega, se eu falar mais sobre a trama, vou estragar sua experiência. Basta você saber que o personagem principal, o David, interpretado com entusiasmo pelo Brian Falkins, concorreu ao Troféu Motosserra na categoria Melhor Psicopata do ano. Quem também está no filme é o Will Whitton, ator conhecido pelas gerações mais experientes por seu trabalho em Stand By Me e Conta Comigo, e pelas gerações atuais, por suas participações na série Big Bang Theory. Um filme maço que mostra como pessoas manipuladas, conduzidas a altos níveis de estresse, podem tomar decisões desastrosas. E na primeiríssima colocação, o canadense Anything for Jackson. Filme sobre possessão que pode ser descrito como uma mistura de A Visita, do Shia Malan, com O Príncipe das Sombras, filme de 1987, dirigido pelo John Carpenter. Se você não viu nenhum dos dois longas e está aí boiando, vou lhe situar melhor. Imagine um filme sobre satanismo com uma pegada aceitável, não sei se esse é um adjetivo adequado, mas enfim, tendo um casal de velhinhos como protagonista. Olha só que legal. Geralmente, obras envolvendo o capiroto colocam idosos na posição de súditos fiéis do coisa ruim, responsáveis por preparar o terreno para sua chegada. Porém, aqui, a Audrey e o Henry têm objetivos menos grandiosos e mais pessoais. Tudo o que eles desejam é transferir a alma do neto Jackson, falecido tragicamente, para o feto de uma grávida que eles sequestraram. Só isso, nada demais. Acontece que quem brinca com fogo acaba se queimando, como dizia o ditado. Anything for Jackson é um verdadeiro achado. Uma obra criativa, feita com pouquíssima grana, que não fica devendo a produções mais conhecidas que exploram esse tema, possessões demoníacas e foram realizadas com orçamentos vultosos. Prepare-se para sentir calafrios na espinha e tomar bons sustos. Trick or Treat E aí, gostou da lista? Conhecia todos os longas-metragens citados? Tem outros filmes legais de terror lançados em 2020 que mereciam ser citados no canal? Escreva nos comentários que eu quero saber. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!